e fala meu povo beleza galera começando mais um visão top aqui no canal nesse vídeo vou falar para vocês qual que é a melhor cidade para morar aqui na Espanha então fica até no final do vídeo deixa aquele like e compartilha se inscreve no canal quem não for inscrito beleza está aqui hoje eu e a grandona aqui eu e a Natália né Natália ela tava de vestidinho lá que ela eu falei vou colocar uma calça nela meti uma calça nem tirei o vestido para trazer ela para o parque né para os mosquitins não ficar a perninha dela e é isso aí meu povo Natália já saiu correndo lá galera é uma quadrinha de basquete o pessoal gosta de jogar basquete eu gosto do balango quer ver Natália vem vamos no outro vem filha tem outro balango lá atrás vem vem papai tem outra ali galera para quem está chegando no canal não sabe eu moro aqui na Espanha já seis anos e atualmente estou morando aqui em Ocanha tá que é um poembro de Toledo que tá mais ou menos aí a uma hora do centro de Madrid e eu vou alangar um pouquinho essa princesa aqui depois vem falar com vocês galera antes de mais nada de passar um recadinho para vocês tá pensando em viajar quer fazer uma cotação de passagem aérea lembra-se vou armar isso com família chama aí primeiro link da descrição que a Mônica vai estar atendendo e fazendo a sua cotação olhando todos os dias para encontrar um valor mais de tempo em conta para você estar viajando aqui para Espanha ou para qualquer país da Europa beleza galera então é a escolha da galera fazer esse vídeo aqui para vocês porque a escolha da cidade você vai morar ela é muito importante para você não se frustrar tá bom senão seu sonho pode virar um pesadelo então você tem que partir do princípio como é que você vai fazer para escolher a melhor cidade para você morar a melhor cidade para mim não é mesa para você então cada caso é um caso você tem que analisar vários fatores né exemplo você vai vir sozinho vai morar num quarto você vai vir com a família vai ter que alugar um apartamento você vem com documento você vem sem documento você já tem alguém aqui para te ajudar tem algum familiar aqui tem um conhecido então esses são os fatores né que você tem que analisar para escolher a cidade se você já conhece alguém naquela cidade com certeza vai ser mais fácil tem alguém que vai te ajudar então não tem tanta necessidade assim você ficar buscando a melhor cidade você já vai para aquela cidade você tem uma pessoa que vai te ajudar porque ali você vai ter um ponto de apoio então eu acho que é um ponto positivo né mas você tem que levar em consideração também galera aqui vou tá falando para várias pessoas pessoas solteiras pessoas que vem com família quem vem com documento quem não vem com documento documento que eu falo é algum documento europeu que nem um passaporte vermelho da Europa ou se você já morou aqui na Espanha e tá retornando já tem seus documentos né tudo certinho então cada caso é um caso eu com a minha família aí eu vim para Madrid porque eu já conhecia Madrid né galera tanto que eu primeira vez que eu vim a gente veio para Madrid porque a gente tinha eu já vim para Espanha duas vezes em 2018 e migrou só eu e a Mônica e agora retornamos em 2008 migrou eu e a Mônica somente a gente não tinha filho a gente migrou e morou por dois anos a gente veio diretamente para Madrid porque a gente tinha uma família aqui tinha uma tia nossa que morreu aqui né então para nós foi mais fácil não teve que ficar escolhendo cidade que a gente já saiu do Brasil já sabendo para onde a gente vinha e depois agora retornamos já tem 6 anos a gente vem 2018 e eu vim com a família toda porque já conheci um pouco da Espanha então quis arriscar já vim com a família toda agora se você não conhece nada da Espanha você tem que analisar bem se você vai vir com a família toda para mim o marido primeiro já vem a esposa primeiro né isso aí depende de cada família tá eu nesse caso que eu vim com a família toda galera o que que aconteceu eu vim para Madrid já com o trabalho pronto lá em Valência né um trabalho de um amigo meu que ia me dar uma força lá com os primeiros meses que eu chegar aqui na Espanha foi isso que aconteceu fui para Valência trabalhei lá um mês dois meses ficamos dois meses em Valência porém não consegui alugar apartamento lá e como meu irmão ficou aqui na em Madrid ele conseguiu um apartamento aqui então a gente veio para morar com ele ele veio junto comigo do Brasil vem eu meu filho minha família Mônica e dois filhos né não tinha Natália meu irmão veio sozinho a família dele ficou no Brasil e veio depois então galera a dica que eu posso dar para vocês é de como escolher a cidade exemplo se a pessoa for vir sozinho procura cidade grande tá bom Madrid não posso falar muito de Madrid porque sempre morei aqui em Madrid praticamente né e gosto muito de Madrid eu sempre falo que Madrid é o é o coração da Espanha você tá vindo sozinho galera provavelmente você vai ter que morar em um quarto tá então não adianta você ir querer morar num quarto uma cidadezinha pequena para economizar aluguel porque o quarto você vai conseguir Madrid com preço não tão cara assim né só para uma pessoa você vai conseguir um quarto aí de uns 400 euros é uma pessoa né então já que todos os gastos então você vai morar sozinho você escolheria uma cidade grande Madrid Valência Barcelona né cidade grande hoje eu já falo para vocês diretamente Madrid porque Madrid é onde tudo acontece né tem muito imigrante tem Minas de discriminação então eu já aconselharia vocês virem diretamente para Madrid Madrid é top pessoa sozinha galera não tem tanta frescura assim né com morar num quarto pessoa sozinha lá onde tiver lugar para dormir e ela dorme então pode morar num quarto de boa você tá sozinho a melhor coisa é morar no quarto de boa tá ou se for um casal também a melhor opção é um quarto deixa eu te abolar para a galera e ou se for um casal também galera a melhor opção é um quarto morar num quarto porque tá alugando um piso preciso para morar você sozinho para morar um casal né melhor opção seria morar em um quarto eu não sei se você quer ter uma privacidade melhor né uma qualidade de vida melhor que morar no quarto você acaba perdendo a qualidade de vida porém você economiza aí no começo melhor coisa economizar né então galera uma pessoa sozinha um casal com documento sem documento escolha uma cidade grande tá porque você vai ter mais oportunidade de trabalho na cidade grande tem menos preconceito porque já tem muitos imigrantes tá bom agora se você for uma família galera que nem no meu caso um casal com dois filhos três filhos você já não vai poder morar num quarto você vai ter que alugar um apartamento e um apartamento na cidade grande já fica caro tá um apartamento aí de dois quartos vamos por em Madrid aí você vai tá achando aí no mínimo no mínimo 750 euros né então já pesa e outra coisa você não vai poder tá escolhendo você que vem com família você não vai poder tá muito escolhendo cidade onde apareceu apartamento você vai ter que pegar tá então eu descartaria cidade grande pelo custo né porque eu para manter uma casa galera aqui fica bem caro você pagar 750 800 900 só do aluguel e é bem complicado e provavelmente se você vir com criança pequena ou a mulher ou marido não vai poder trabalhar né o homem a mulher não vai poder trabalhar os dois juntos porque um vai ter que levar para a escola buscar para buscar na escola né se for criança pequena o negócio for já todos os filhos pode sozinho para escola já é diferente e o bom de escolher cidade grande também que nem Madrid galera é porque provavelmente quando a pessoa chega sem documento ela não vai ter como comprar um carro né e Madrid se for Madrid mesmo é muito bom o transporte público então não precisa de carro nos primeiros momentos agora se for morar numa cidade igual essa que eu moro aqui apesar que ela tá uma hora de Madrid eu vou para Madrid todos os dias mas eu tenho carro eu tenho moto né eu já tô num eu já tô um pouco um pouco avançado né galera eu já tô legalizado e tudo isso então facilita bastante apesar que aqui tem transporte público que é só o ônibus não tem metro e nem Renfe tá a melhor coisa tem você morar numa cidade que tem metro se não tiver metro pelo menos o Renfe que nem Madrid tem metro tem Renfe aqui onde eu moro já não tem Renfe nem tem metro só tem o ônibus e o ônibus depender do ônibus é muito ruim transporte público dessa cidade onde eu moro para Madrid eu acho muito ruim tá só que porém tem muitas pessoas que mora aqui que não tem documento e que trabalha em Madrid e tem pessoas também tem documento trabalho em Madrid igual né só que quem tem documento tem a opção de comprar um carro tirar habilitação e trabalhar de carro então galera se você não tem documento você vai ter depender do transporte público do ônibus e o ônibus aqui é bem ruim igual falei para vocês dá para ir para Madrid dá para ir só que é ruim né você vai perder aí duas horas para você ir trabalhar todos os dias duas horas para voltar então tem que analisar tá bom para mim essa cidade de momento tá valendo já tem outras pessoas que morou aqui que não quer voltar para cá não se a pessoa vim direto do Brasil já tá acostumado numa cidade grande vim direto para o Brasil numa cidade dessa que eu moro aqui é bem provável a pessoa não se adaptar e voltar para o Brasil então você tem que escolher bem a cidade né você tá acostumado numa cidade grande vim para uma cidade pequena você vai ficar meio depressivo né não vai se adaptar tão fácil então esse requisito aí da adaptação também bem importante você pensar na cidade você vai morar tá agora quem já tem documento para mim para uma cidade dessa bem mais fácil porque a pessoa vai chegar aqui vai comprar um carro não vai depender tanto do transporte público né galera eu sempre posso colocar eu gosto sempre tá mostrando falando aqui da minha realidade né eu vivi em Madrid agora eu tô morando aqui então posso falar dessa cidade eu não posso falar de Barcelona que eu não conheço o transporte público de Barcelona dos coibros eu conheço só daqui então então por isso que eu tô falando daqui toda bom tô mostrando aqui como referência né E aí E aí a gente tem um mosquito meu olho que tá dentro galera então você tem que levar isso em consideração tá bom então se você tem documento se não tem documento igual falei no começo do vídeo uma cidade pequena dessa daqui é bom ter carro né é bom ter carro para você não ficar dependendo só do transporte público porque chega um final de semana você quer passear aqui não tem muita opção galera ó tem esse parquinho aqui pode ver que é um parque bem bem limpinho o parque só que é um parque tem pouca opção tem uma uma quadra de uma quadra que é de futebol de basquete ali que ela é bem tá bem destruidinha é a única quadra que tem assim que dá para as crianças brincar que não é paga e tem as quadra que paga né tem as quadra paga que dá para você alugar essa daqui é grátis porém ela é bem feia bem ruimzinha não gosto dela e eu gosto de for morar em uma cidade maior que vai ter mais opções vai ter mais parque vai ter tudo tudo mais né cidade pequena tem tudo menos é um ponto negativo de cidade pequena então galera para escolher a cidade que você vai morar se for um casal se fosse no meu caso fosse vim só eu e a Mônica se a gente não tivesse filho vocês podem tomar isso daí como uma base fosse vim só eu a Mônica só eu sozinho eu já ia para cidade grande sem dúvida tá bom agora se fosse vim com a minha família igual eu vim onde aparecer piso é onde eu ia morar né Claro que não muito afastada da cidade grande cidade grande nem consegui morar porque é muito caro aluguel né então fica mais complicado então escolher uma cidade perto de uma cidade grande né lá em redor aí de 40 50 60 quilômetros aqui tá 60 quilômetros de madrid então dá para ir trabalhar ainda em madrid você entendeu é porque galera escolher uma cidade assim porque daí eu consegui alugar um piso com apartamento então eu consegui alugar um apartamento com aluguel mais em conta né e claro que eu tenho que me dobrar para ir trabalhar num lugar mais longe né eu tenho que gastar mais tempo para ir trabalhar e tal agora se for um casal vai para cidade grande que é sucesso é isso aí então galera infelizmente não tem como ajudar muito vocês aí tá escolhendo a cidade né porque eu não conheço muita cidade aqui da Espanha mais que eu posso deixar como dica para vocês são essas palavras são essas palavras que eu falei no vídeo né é um pouco da minha experiência então é um pouco que eu um pouco das coisas que eu ia fazer se eu estivesse chegando aqui na Espanha hoje eu ia vir para uma cidade menor por conta do custo do aluguel para ir trabalhar ia ter que dar um jeito pegar ônibus se tiver só ônibus vai de ônibus não importa que é uma hora ou duas horas para chegar no serviço porém a família tá tranquila no apartamento tranquilo com o valor só eu trabalhando é conseguir pagar as despesas mensal né é isso então galera quem gostou do vídeo deixa aquele like compartilha o vídeo para alguém quer vir para Espanha algum grupo de WhatsApp que você participa o nosso canal crescer cada vez mais um abraço um beijo no seu coração e te espero no próximo vídeo valeu fui